Música Ok, estamos já começando o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, Escola da Fé Estamos conversando um pouco sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima Porque são aparições marcantes que descreveram o que a Igreja ia sofrer no século XX Inclusive, o Papa Bento XVI, quando fez a interpretação do segredo E o Papa João Paulo II leu, ele disse que o que foi revelado em Fátima já aconteceu Foi para o ano 2000, ou para o século XX Entende? Eu quero ler aqui, depois, exatamente as palavras do Papa Ele diz assim, escrito pelo Cardinal Rath Pode checar no site do Vaticano a explicação do terceiro segredo O Cardinal Rath diz assim Os diversos acontecimentos, na medida em que lá são representados, pertencem já ao passado Quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas Sobre o fim do mundo, ou sobre o futuro desenrolado da história Deve ficar desiludido Era o Papa Cardinal Rath depois de Bento XVI Fátima não oferece tais satisfações à nossa curiosidade Como, aliás, a fé cristã em geral Que não pretende ser, nem pode ser alimento para a nossa curiosidade O que permanece, dissimulou, logo ao início das nossas reflexões sobre o texto do segredo É a exortação, a oração Como caminho para a salvação das almas E, no mesmo sentido, o apelo à penitência e à conversão Então, o Papa destaca três palavras Não ficar pensando em coisas apocalípticas Três dias de trevas Não, o Papa diz Exortação à oração Para a salvação das almas Penitência e conversão É o sentido mais profundo de Fátima Eu quero, nós estamos falando aqui de Nossa Senhora Eu quero mostrar aqui quatro livros que tem aqui na Canção Nova Que quem quiser pode fazer um bom aprofundamento sobre Nossa Senhora É o que vai ser tratado neste final de semana Bom, já mostrei o livro do Scott Hahn Salve Santa Rainha Esses outros livros deles vão estar aí com desconto de 10% até o domingo Imitação de Maria É um livro escrito por um monge Há mais de 300 anos Tipo imitação de Cristo Só que é imitação de Maria Um livro que pouca gente conhece É uma pérola É uma maravilha Quem conhece imitação de Cristo Sabe que é um clássico Imitação de Maria é um outro clássico Tem aqui na Canção Nova O Segredo de Maria de São Luís de Montfort O mesmo que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima Que o Papa João Paulo II disse Que foi o melhor livro que ele deu sobre Nossa Senhora Que mudou a devoção dele à Virgem Santíssima O Papa João Paulo II disse isso Tanto é que ele consagrou o pontificado dele à Nossa Senhora Por isso, Totus Tuus O Segredo da Virgem Maria E é uma meditação sobre as suas sete dores Esse livro eu que escrevi E escrevi também A Mulher do Apocalipse Onde eu coloco aqui todos os dogmas e as verdades que a Igreja ensina sobre Nossa Senhora Com toda a fundamentação teológica que a Igreja nos ensina Então é um material sobre Nossa Senhora Eu tenho um recado pelo Dara aqui, não posso deixar de fazer Você sabe que existe a Faculdade de Canção Nova Aliás, foi uma das coisas que eu sempre sugeri a Mons. Jonas Não só criar na Canção Nova um seminário para padres Graças a Deus, hoje nós temos mais de 40 padres ordenados aqui na Canção Nova Porque agora nós temos seminário de filosofia, teologia Mas eu sempre pedi ao padre Jonas também que criasse uma faculdade católica aqui na Canção Nova E graças a Deus, essa faculdade foi criada Não só porque eu sugeri, mas porque ele entendeu Hoje nós temos aí um curso de rádio e televisão Curso de filosofia, curso de administração E agora a faculdade está oferecendo um curso de pós-graduação em bioética Que é muitíssimo importante Com o avanço da biotecnologia Que entra dentro da célula Faz aquela engenharia genética E que está criando aí tantos problemas éticos Como inseminação artificial Bebê de proveta Nossa, tem criado tantos problemas Essa ciência Então a igreja quer que se estude uma bioética O que é ético, o que é moral, o que não é Não é porque a ciência descobre alguma coisa que aquilo é bom Não A ciência descobre alguma coisa Eu tenho que colocar aquela coisa no tribunal da moral É a moral que vai dizer Se aquilo é bom, se não é bom Como é que deve usar ou não A ciência descobriu a energia nuclear O dia que o homem conseguiu abrir o núcleo do átomo Vocês sabem que dentro do núcleo só tem cargas positivas se repelindo O dia que o homem fez a fissão nuclear ou a fusão O homem criou a energia nuclear Beleza O Japão usa energia nuclear nos seus reatores Para iluminar o Japão Mas de repente alguém faz uma bomba atômica e já vai na cabeça dos outros Então não é porque uma descoberta científica aconteceu Que ela é boa Ela tem que respeitar os critérios éticos e morais Entende? Então esse curso de bioética da Canção Nova Que as inscrições começam de 18 de maio até 18 de junho Sabe? É uma das coisas muito importantes Graças a Deus Eu estou vendo já aí a faculdade de Canção Nova Dando aí seus frutos De cristianização do mundo É para isso que ela existe Bom, eu queria ainda continuar aqui um pouco da conversa Dizendo o seguinte Eu queria relatar aqui mais algumas coisas que a senhora disse nas aparições Eu pincei assim Algumas coisas Porque isso é muita coisa Uma das coisas que ela disse Se atenderem a meus pedidos A Rússia converter-se-á E terão paz O cristianismo tinha acabado na Rússia praticamente Porque a Rússia fechou todas as igrejas Pois as igrejas estão todas se abrindo na Rússia de novo Muito interessante Irmã Lúcia escreveu ao Papa João Paulo II No dia 12 de maio de 1982 Dizendo o seguinte Irmã Lúcia O Papa João Paulo II Dizendo o seguinte A terceira parte do segredo Refere-se às palavras de Nossa Senhora Dois pontos Abre aspas Se não a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo Promovendo guerras e perseguições à igreja Os bons serão martirizados O Santo Padre terá muito que sofrer Várias nações serão aniquiladas Então Nossa Senhora Irmã Lúcia entregou para o Papa O núcleo do terceiro segredo A miséria que a Rússia vai causar no mundo Gente, e não é à toa Eu não sei se Quem está me vendo e ouvindo Já leu O chamado livro Negro do Comunismo É um livro que tem mais de mil páginas Foi escrito por cinco franceses Encabeçado por Stéphane Courtois É da editora Bertrand Russell E eram cinco ex-comunistas Que ficaram horrorizados com o comunismo E escreveram contando os horrores que eles viram Eles falam em cem milhões de mortos Cem milhões de mortos Na Rússia Na China No Laos No Cambódia No Vietnã Em Cuba O Sr. Fidel Castro Matou mais de 50 mil pessoas No Paredão Fechou todas as igrejas Em Cuba Graças a Deus Agora Cuba está voltando A liberdade Mas foi um horror É o que Nossa Senhora Entendeu? É o que Nossa Senhora tinha dito E só acabou o comunismo No final do século XX Em 1989 Quando o presidente russo Gorbachev Foi visitar lá o Papa João Paulo II No Vaticano E aí O que faltava para cair do comunismo Acabou caindo O Muro de Berlim caiu E as coisas aconteceram Bom A pergunta A personagem principal da visão É o Papa? A irmã Lúcia respondeu Imediatamente Dizendo que sim E recorda Como os três pastorinhos Sentiam muita pena Pelo sofrimento do Papa E Jacinta repetia Coitadinho do Santo Padre Tenho muita pena Dos pecadores A irmã Lúcia continua Não sabíamos o nome do Papa Nossa Senhora não nos disse O nome do Papa Não sabíamos Se era Bento XV Pio XII Paulo VI Ou João Paulo II Mas que era o Papa Que sofria Isso fazia-nos sofrer A nós também Quanto a passagem Do segredo Relativa ao bispo Vestido de branco Que estava no segredo De fato Isto é Ao Santo Padre Como logo percebemos Pastorinhos Durante a visão Que é ferido de morte E cai por terra A irmã Lúcia Concorda plenamente A irmã Lúcia Concorda plenamente Com a afirmação Do Papa Essa afirmação Do Papa João Paulo II Que ele fez Depois que ele foi baleado Esta afirmação Foi uma mão materna Que guiou A trajetória Da bala E o Santo Padre Agonizante Deteve-se No limiar da morte Quer dizer Não morreu Ele disse isso Numa meditação Com os bispos italianos Na Policlínica De Emeli No dia 13 de maio De 1994 João Paulo II Reconheceu Que o segredo Estava ligado Realmente a ele E realmente Hoje está muito claro A Rússia sentiu Que o Papa Ia derrubar o comunismo Então quis matá-lo Logo no início Do pontificado Dele em 1981 Segundo Vejam bem Eu tenho estudo documentado Estou falando aqui Porque eu tenho estudo documentado No meu computador Segundo Notícia Da fonte Reuters Que colocou Que O inquérito Relatório Da Polícia Italiana Concluiu Dizendo isso Que a Rússia Quis matar o Papa Acabou Não sou eu Que estou dizendo É a Polícia Italiana No seu relatório Final Então A gente vê o que Para concluir assim Mais ou menos A reflexão Sobre O segredo de fato Nossa Senhora Quis preparar o mundo E a igreja Para o horror Que o século XX Ia viver Gente O século XX Foi o pior século Da história Da humanidade Em quantidade De mortos O nazismo Matou 20 milhões De pessoas A primeira guerra mundial Matou 10 milhões De pessoas A segunda guerra mundial Matou 50 milhões De pessoas E o comunismo Depois matou 100 milhões De pessoas Tudo no século XX Vocês estão entendendo Por que que Nossa Senhora aparece Logo no começo Do século XX E pede para rezar o terço E pede para ele Porque foi um século De horror E o século XXI Como é que está começando O século XXI Será que está melhor Que o século XX A mensagem de Fátima Ela narrou Acontecimentos Passados Mas a mensagem Continua de pé Oração Penitência Conversão Continua de pé Porque essas mensagens Nossa Senhora Repete Aí em todas As aparições Dela Bom Eu vou responder Rapidamente aqui Algumas perguntas Eu quero inclusive Dizer aqui Que se por acaso Eu tiver Eu tenha colocado Alguma coisa aqui Que não esteja Perfeitamente correta Que as pessoas me corrijam Que eu faço questão De ir no outro programa Que eu corrigir Essas coisas eu tirei Do documento Do Vaticano Do site Do Vaticano Se eu interpretei Alguma coisa errada Eu deixo a liberdade De alguém Queira me corrigir Bom Veronice Bezerra Por Facebook Diz assim Nossa Senhora pediu Para que rezássemos O texto Para a nossa salvação Rezar o texto Para a nossa salvação Veronice também Para acabar com a guerra Para evitar as guerras Para o mundo ter paz Para todas as bênçãos Que nós precisamos Fátima Cassiana Pelo Facebook É verdade que Nossa Senhora de Fátima Avisou que ia ter Outra guerra Avisou sim Ela foi para os pastorinhos A primeira guerra Vai acabar Mas se o mundo Não se converter No pontificado De Pio XI Haverá uma guerra Pior E dito e feito Veio a segunda guerra mundial Fátima Por e-mail Nossa Senhora de Fátima Pediu que a Rússia Fosse consagrada Porque isso não foi feito Até hoje Foi feito sim A irmã Lúcia A irmã Lúcia disse Que aquilo que o Papa João Paulo II Fez Em 1984 Foi exatamente O que Nossa Senhora De Fátima pediu Por isso que a Rússia Está convertendo Por isso que caiu o muro de Berlim Senão não teria caído Então não é verdade Que não foi atendido O pedido do Papa Pelo menos Eu acabei de ler Aqui para vocês Marcelo Neri Por e-mail O que a igreja Já disse A respeito das aparições Ou não De Medjugorje Bom As aparições De Medjugorje Elas não terminaram ainda Então por que Que a igreja Não deu uma palavra Definitiva ainda Porque a igreja Ela espera acabar As aparições Por que? Porque se ela fala alguma coisa No meio da aparição De repente vem mais coisa As aparições De Medjugorje Continuam Os videntes Continuam tendo visões Tendo revelações Então A igreja Espera acabar Para depois Ela dar um parecer E é impressionante São as aparições Mais longas De Nossa Senhora Que nós já conhecemos Começou em 1980 81 E até hoje Todo dia 25 Eu vejo lá Uma mensagem De Nossa Senhora É verdade Ou não é verdade A igreja diz assim Fica ao livre uso Da fé O que que é isso? São mensagens Que não contradizem A doutrina católica Então quem quiser Aceite Quem quiser Viva E tem multidões Que vão A Medjugorje Tem multidões De pessoas Que voltam Convertidas Até curadas Então a igreja Não proíbe Só que ela não Deu ainda Uma palavra Final dela ainda Nenhum papa Foi a Medjugorje Até hoje Por quê? Porque se o papa vai Como ele vai a Lourdes Como ele vai a Fátima O que que ele está dizendo Entre a igreja A prova Mas não quer dizer Que Medjugorje Não sejam Revelações Verdadeiras Eu estive em Medjugorje Três vezes Eu pessoalmente Acredito Nas revelações De Medjugorje Agora Não posso Obrigar ninguém A acreditar Porque É aquilo que Santo Agostinho Dizia Na essência A unidade Na dúvida A liberdade Em tudo A caridade Muito bem Pode-se dizer Que tudo aquilo Que foi dito Por Nossa Senhora Em Fátima Já foi cumprido Segundo o Cardeal Hatz Sim Mas Aí que eu quero dizer A mensagem Continua válida Os Acontecimentos Foram cumpridos Mas a mensagem Continua válida Conversão Oração Penitência Carlos Isaac Por e-mail Qual a relação Da aparição De Nossa Senhora De Fátima Com a aparição De Nossa Senhora Das Graças Em Simbres Em Pernambuco Não sei dizer Porque Sinceramente Eu não me lembro agora Eu não estou bem A par dessas Aparições De Pernambuco Então Não posso opinar Aqui Nossa Senhora De Fátima Pediu que o Terceiro segredo Fosse revelado Em 1960 Mas por que Isso não foi Feito Só foi feito No ano 2000 Não é isso Não é isso A irmã Lúcia A irmã Lúcia Não foi Nossa Senhora Que pediu A irmã Lúcia Entregou o segredo Para o Papa E pediu Que o segredo Só fosse revelado Depois de 1960 Ela disse Que teve uma intuição De Nossa Senhora Que o segredo Não deveria Ser revelado Antes de 1960 Mas ela não Ela não pediu Que fosse revelado Em 1969 Depois Então o Papa Só quis João XXIII Não quis revelar Paulo VI Não quis revelar É João Paulo I Também não quis revelar E João Paulo II Só revelou No finalzinho Do mandato dele É Tem a hora Sônia Sônia Por Facebook Qual foi mesmo O segredo Que a irmã Lúcia Guardou tanto tempo Só quis revelar É esse Que nós acabamos De contar aqui Com um pouco De detalhe Bom Algumas perguntas Algumas perguntas São essas Eu queria Eu queria Ainda Colocar aqui Mais um detalhe Deixa eu ver Quanto tempo A gente ainda tem Estamos no finalzinho Do programa Mas dá para colocar Um detalhe Quando o cardeal Solano Solano Que é o cardeal Chefe de Estado Do Vaticano Em Fátima Publicou A revelação Do segredo Feito pelo cardeal Ratzinger Aprovado pelo Papa João Paulo II E aprovado pela irmã Lúcia Alguns detalhes Que ele colocou Que eu quero aproveitar Esse finalzinho Do programa Primeiro Foi no dia Da beatificação Dos pastorinhos Exatamente 13 de maio Do ano 2000 Dos pastorinhos Além da irmã Lúcia Foi colocado Que a chave De leitura Do texto Só pode ser De caráter simbólico O cardeal disse isso Não dá para interpretar O segredo Ao pé da letra Porque as palavras Do segredo Têm Uma simbologia A gente não sabe Por que Mas Deus gosta De falar assim Como Apocalipse Por exemplo São João Todo simbólico É o jeito De Deus agir A visão de Fátima Refere sobretudo A luta Dos sistemas ateus Contra a igreja Disse o cardeal Leu o cardeal Sodano E os cristãos E descreve O sofrimento Grande Das testemunhas Da fé Do último século Do segundo milênio É uma via sacra Sem fim Guiada pelos papas Do século XX Embora os acontecimentos A que faz referência A terceira parte Do segredo De fato Pareçam pertencer Já ao passado O apelo A conversão E a penitência Manifestado Por Nossa Senhora Ao início Do século XX Conserva ainda Hoje Uma estimulante Atualidade Entenderam O que o cardeal Disse? É aquilo Que ele perguntou Os acontecimentos Que estão no segredo Já Aconteceram Já se realizaram Mas Ele diz O apelo A conversão E a penitência Manifestado Por Nossa Senhora Conserva ainda Hoje Um estimulante Atualidade Bom Muita gente Assistiu Até pela televisão Esse relato Aqui Que foi feito Pelo cardeal Quem não assistiu É só entrar no site Do Vaticano Que você acha Muito bem gente Chegamos ao final Do nosso programa Eu quero rapidamente Aqui Mostrar Três adesivos Que a Canção Nova Está vendendo Aqui Também na loja Esse é um rosto De Cristo É um adesivo De você pregar No seu carro Pregando Numa vidraça Pegando Numa loja É o rosto De Cristo Que foi Mais ou menos Moldado Pela tecnologia A partir Do sudário Tá É uma beleza Esse rosto De Cristo Então a Canção Nova Tem aí na sua loja Esse adesivo De Nossa Senhora Nossa Senhora da Paz Também para ser colocado No carro Eu quando sofri Um acidente Terrível Há 20 anos atrás Eu tinha um adesivo Desse pregado No vidro Do meu carro Meu carro acabou E eu não sofri Um arranhão Graças a Deus E estava rezando Terço na hora E eu mandei Fazer esse adesivo Por favor Não corra Não mate Não morra Nós somos todos irmãos Gente Tem muita gente Morrendo no trânsito Muitas O povo anda nervoso Demais no trânsito Fica numa correria Então por favor Não corra Não mate Não morra Nós somos todos irmãos Vamos deixar o outro passar Vamos fazer uma gentileza De Deixar o outro entrar Nada de ficar nervoso No trânsito Tanta gente Se matando Até Muito obrigado Fiquem com Deus Eu quero pedir Ao sacerdote Diáconos Que estão em casa Que nos dê a sua bênção Para a gente Completar o nosso programa A nossa proteção Está no nome do Senhor Quero pedir aos sacerdotes Diáconos Quem sabe até algum bispo Que nos dê aí Mesmo das suas casas A distância A esse Brasil Todo nosso De modo especial Também ao doutor Scott Han Que vem vindo lá Dos Estados Unidos Já deve estar viajando Uma hora dessa Para que a gente possa ter Aqui uma boa estadia Que possamos ter Um acampamento Aqui mariano Muito bom Pela intercessão De Nossa Senhora E de São José Desça sobre nós Essa bênção Diaconal Sacerdotal Episcopal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos com Deus Que o Senhor nos acompanhe Amém Amém Amém